A Igreja no Brasil inicia 2023 movimentada com ordenações episcopais e solenidades. A boa notícia de hoje com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. As dioceses brasileiras registram intensa mudança estrutural. O fim de semana foi marcado por ordenações e posses. A agenda previa novas ordenações episcopais e solenidades festivas. No sábado, em Montes Claros, Minas Gerais, a posse de Dom José Carlos Campos. Dia 25, posse de Dom Juarez da Silva na Arquidiocese de Teresina. Posse de Dom José Genivaldo Garcia em instância. E ordenação do Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Antônio Aparecido Marcos Filho. Mais mudanças, criação de mais uma diocese e uma arquidiocese no estado de São Paulo, na pauta, na agenda. Nomeação de quatro novos recebícios, previsão. Escolha de 11 bispos para dioceses vacantes. O tempo não suspende sua trajetória de transformação. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.